Minha família, o ambiente de Kant se encaminha para os seus 400 mil inscritos e só falta você se inscrever e ativar o sininho. A propósito, deixe o seu like porque o YouTube entende que esse vídeo merece ser recomendado. E ele merece, certo? Vídeos tanto aqui quanto live na Twitch todos os dias às 17 horas. E se você quiser divulgar o seu trabalho é só entrar em contato no nosso e-mail que está na descrição. Valeu! Mais um vídeo aí no canal Rap Sem Cor, então deixa o like, se inscreva. E depois de você ver o vídeo, passa no meu canal que eu solto música mensalmente. E vocês vão me ajudar muito passando lá, deixando o like e se inscrevendo também. Busco ser um artista independente, eu mesmo produzo minhas músicas. Então é isso, deixa o like e se inscrevam no canal do Rap Sem Cor. E depois desse vídeo vocês passam lá no meu. É nóis, vocês passam. Fala mano, passando rapidamente para avisar vocês que aqui saem vídeos todos os dias. Deixe sua sugestão de tema nos comentários, pois eu estou sempre lendo. E garanto que pode sair aqui no canal. Vamos lá para o vídeo. Tamo junto! Rap Sem Cor É lógico mano, esse é o conceito. Não comeu, você é virgem disso, não dá nem jeito. Ai, eu não sei o que é que eu estou perfeito, por isso que agora nesse rap eu estou eleito. Você quer falar o que é essa brincadeira? Bate porra que está assistindo Dora Aventureira. Boa! Aí foi brutalite mesmo. Mano, o Thiago era muito pederasta, mano. Mano, você é virgem p... E é vacilão, o nome da sua namorada é mão. Você quer falar o que é isso que o Thiago fala que não é improvisado. E é por isso que a minha irmã escancara, minha namorada é mão. Se prepara que hoje vai na sua cara. Nossa. 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 Nossa! Eita! 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 Ai! Nossa! Ana Rosa começa às oito! Essa rima sua foi a Tão de Boche. Ganhou com o dinheiro do rap. Mentira! Foi com um milhão do Reaxe do Orochi. Já que é parede, meu truta. Você sabe ser física aqui na minha espice. Parede tem viga, meu truta. Eu vou te matar e só vai ser minha maior vigarice. Você não está de matar. Sabe que agora... Sabe que raciocínio... Maior tem a raiz. É vigarice mano. Só que você tá entendendo nessa disciplina. Diga vigarista. Pegue o pomo não. Pegue o pomo é melhor você pegar sua boa rima. Ai! Tá entendendo como eu tô quebrando você aqui nessa batalha? Ui! Você fala que você é vigarista. Você é cauruguinho, pica pau e umas canalha. Sabe que eu vou fazendo frista ali, meu truta. Com certeza rimando comigo. Você se... Já que eu sou de vigarista truta. Você sabe que eu vou acelerar, mas me furo seu pneu. Você não entende, meu mano. Sabe que no final das contas você sabe que agora você tá de prosa. No final das contas você é todo fofinho. No toque em mim, a Penelo é picharmosa. Sua postura truta, não te espaça. Não paga de reaça. Você tá ligado que aqui quem tá fechando é o Zulu. Por isso que na verdade você sabe que você é um cabaço, irmão. Só que agora eu sou tipo um marechal caminhando. Nessa estrada suave tá faltando o ar. E na verdade você fala que o Zuluzão... Entendeu esse pulmão? Entendeu esse pulmão? Entendeu esse pulmão? Então vira um beat que eu já bato nesse cabaço. Cê sabe que cê é fraco. Fazendo rima truta, agora eu me destaco. Sabe que agora eu largo aço. É grande pra caralho, vamo ver se você é agadão do ato. Tio, fazendo do jeito que eu faço. Fazendo rima, você sabe que agora eu espero. Sabe que eu já espero. Então vamo ver se o seu peito é de ferro. Eita! Respeito pai, batendo rima truta. Daqui você não sai. Malucos, cê desce serranela. Você não vai roubar minha casa tio. Cê não pisa na faldela. Filho! É que é sujento. Você não rima, eu só quero. Mas domina isso no peito. Falar isso pro Zulu foi foda. Zulu posturado e calmo filho. Vai passar vergonha. Tá ligado que esse cara fuma com amônia. Ele vai passar vergonha que aqui é natural. Só faz barulho pra Amazônia. Barulho pra Amazônia. Depois diz que eu que vou passar vergonha. Eu respeito quem fuma. Mas tem criatividade. O que deve influenciar vários pela idade. Aí. Aí põe esse colacho. É isso que eu chego aqui no improvisado. Olha só meu mar, aqui é o clime. Se o pai dela ensinou, não espere que eu ensine. Ninguém garante que eles têm. Por isso que você só fala o que te convém. É aí, ele amassou muito. Eu tô representando toda a parte inteira. Ele falou que é zero é par. A burrice pior que tá não fica. Zero é par. Eu acho que o professor de matemática seu é o Tiririca. Pô. Eu vou rimando aqui na disciplina. Cê ganha hype com treta. Eu ganho hype com rima. É, pode falar meu mano. Só que olha só, eu sei. Todas as treta que eu tô envolvido. Nunca comecei. Olha só, ele tá confundido. Sabe, cê falou no trem. Falar de quem rima no trem não pode. Falar de quem não tem pai, tudo bem. Ele não começou. Perante a levada. Só que quando o dois não quer. Doi não sai na porrada. Cê tá ligado meu mano. É assim que eu proceder. Atitude é respeito. Também tem que partir de você. Então, espera um momento. Acho que você não entendeu. Na treta eu resolvo no Mike. Quem agrediu o MC não fui eu. Ai. Mano, o Fampa. O Fampa. É Fampa, não é? Eu sempre, mano. Fico confuso. É... Confundo as coisas. É Fampa, né? Ele, mano. Pra mim... Ele tem uma das vozes, mano. Mais características das batalhas. Mais características das batalhas, mano. Ele é extremamente inteligente, mano. Extremamente inteligente, mano. É um mano, tá ligado? Eu gosto de acompanhar. Gosto de assistir as batalhas quando... Quando ele batalha, mano. Ele é um moleque, mano. Sangue bom demais, tá ligado? Mãe, mano. É esse cara que corre o perigo. Vai para SP e cai no Santa Cruz. Depois você fala comigo. Pai.. Ooooooh! Nossa Foda Essa é clássica, né? Você deve jogar sem esse, mas deve ser a Anubis. Cala a boca, você é escroto, Ana Maria Braga. Você é o Louro José, é um fã stante da Globo, otário. Por isso meu mano não é manchete. Porque vem pra batalha, mas você é marionete. Ae, moleque, não é bom proceder. Eu sou o Louro José, você manda rir e eu falo. Faga sem! Faga sem! Faga sem! Mano... Você é o Louro José, você só se afunda. Quer dizer que um cara te contou, ele enfia no braço na sua puta. Ae, moleque, não se sente que você ama. Eu, moleque, não sou eu da cruzada, não é solto. Essa foi muito foda. Essa eu já vi tantas vezes que... Ae, 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 ae... Ae, falou que eu sou potássio, moleque eu só lamento. Se eu fosse potássio, eu pôr o braço e ia acabar entrando pra dentro. Ae, moleque, é desse jeito, eu tô arrombado. O cara falou por colocar o braço, o cara tá todo arrombado. Cala a boca, é meu conceito. O cara enfia o braço, não sou rabo, só pela boca. Por isso que tá falando desse jeito. Ô cara, moleque, moleque eu sempre respeito. Só que agora eu vou te pegar pra Cristo. Sabe que nesse bagulho aqui eu não desisto. Falou que vai me matar, sem a sequela. Pode deixar a morte vir na rima, mas a piada é que a foice dela. Seu talento eu não enxergo nem convite. Mano, faz tempo isso, hein? Eu te pego pra ajuda, tá ligado? E é isso que eu te digo, seu otário. Não adianta, porque essa... Eu trabalho. Você me pega pra ajuda, se liga que a coisa é feia. Você vai ser o prato principal da Santa Ceia. Então, se liga agora, moleque. Acabou o Playboy, já te mazei aqui nessa track. Vamos ver esse primeiro rap. Caralho. Teve umas rimas bravas aqui da história, hein? Teve umas bravas aqui da história. Apenas réponse, ó. Эm, né? De... Um года já tá treace. Eu sou Gino tiver né agora. Gente né? Tchau.